Com licença, moleque Tá ligado qual é? Desistir não pode, irmão, ter que mostrar que é bom Que nem tudo que se faz, precisar de dom O dom é bom, mas se não tiver um esforço Você não sai do fundo do calabouço E é com esforço que se chega a glória É folha por folha que se escreve uma história Uma história de vitória, de superação Mostrando que se fizer com amor, se te torna campeão Sem vacilação, confio em mais esse jão Não diz que tu não é bom o suficiente pra cumprir sua missão Se a missão é sua, então já era Mostre que tu é capaz, que chegou a sua era Quem disse que competia, se é fácil Eu vou ser contra todos, todos contra ti, mano, sem abraço Vou querer falar que tu não é páreo Ai, vai lá, prova contrário, preciso, otário Eu tô disposto a lutar e que se foda Todo mundo que duvida que eu vou trocar o terror na porra toda O futuro me reserva coisas boas Por isso eu faço o meu sem preocupar em provar nada pras pessoas Eu tô disposto a lutar e que se foda Todo mundo que duvida que eu vou trocar o terror na porra toda Eu ligo pra quem tá me criticando enquanto tu tá aí Falando as suas merda, minha camisa aqui soa Enquanto eu sou minha camisa, tu tá aí falando merda Criticando minha rotina, fuck you for all, pera As minha glória me espera, a meta é guerra Sigo trabalhando, sai da minha frente Que todas as pessoas que querem, minha queda se quebram Tentando, meus pais desacreditando Meus amigos tão falando que a porra do meu sonho não vai se tornar real Mas tô em busca, tô lutando Todos que tão duvidando vão me ver representando Meu país de uma final Se essa porra fosse fácil não teria a mesma graça Tem que ter a pegada, disposição e raça Eu sou do tipo que rala e entra em campo pra vencer Botando minha cara tapa, me esforçando pra crescer Tu pode até falar que isso é perca de tempo Mas não perco meu tempo ouvindo seus argumentos Tô focado no meu treino, então foda-se você Eu continuarei fazendo o que fui feito pra fazer Eu tô disposto a lutar e que se foda Todo mundo que duvida que eu vou trocar o terror na porra toda O futuro me reserva coisas boas Por isso eu faço o meu sem preocupar E provar nada pras pessoas Eu vou disposto a lutar e que se foda Todo mundo que duvida que eu vou trocar o terror na porra toda É digno pra quem tá me criticando enquanto tu tá aí Falando suas merda, minha camisa aqui soa